Oi, eu sou o Casro de Empreendedor Digital e deixa eu te perguntar uma coisa. É sério que você ainda tá buscando um emprego fixo pra poder ter uma estabilidade financeira que nunca chega? Nesse vídeo eu vou te contar o porquê você trabalhar 8 horas por dia fixo em uma empresa que está fazendo você perder dinheiro, ainda que você ganhe 3 mil reais, mais benefícios, mais vale transporte e tudo mais. E eu vou falar como que eu descobri isso no pior momento da minha vida, como que eu driblei a crise financeira e iniciei um negócio online do zero absoluto. E o melhor de tudo, eu vou te ensinar como que você pode começar também o negócio digital e viver aquilo que eu vivo hoje, mesmo que você tenha pouco conhecimento ou nenhum conhecimento de internet. Eu sei que isso parece bom demais pra ser verdade, mas é bom e é verdade. Ganhar dinheiro com internet é algo alcançável, é algo real, é algo que qualquer tipo de pessoa pode conseguir. Quando eu falo que é possível ganhar dinheiro com internet, não tô falando nada sobre marketing multinível, sobre esquemas pirâmide ou dinheiro fácil, esses tipos de propostas que talvez você já recebeu. Eu sei que você já deve ter tentado alguma dessas alternativas e provavelmente você se frustrou e isso tirou o seu sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio. Na verdade, quando a gente se frustra com alguma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que aquilo que a gente ganha hoje, se a gente se frustra, a gente começa a criar aversão a qualquer tipo de oportunidade que fale, olha, você pode ganhar mais do que você ganha com um salário fixo, não é mesmo? Quem nunca? E é por isso que eu decidi trabalhar com internet, iniciar o meu negócio digital e eu não tô falando de YouTube e não tem a ver com fama, não tem a ver com audiência. Eu sou totalmente como você, eu sou uma pessoa simples como você, eu sou uma pessoa que sempre quis uma oportunidade de ter uma vida melhor, de ter uma vida financeira melhor. Se liga nesses meus resultados aqui, trabalhando com internet, algumas comissões que eu recebi através desse trabalho. Dá uma olhada aí. Interessante, né? Pois é, é isso que eu vivo hoje. São essas sequências de comissões que eu recebo diariamente que você também vai poder receber e eu vou explicar mais além. Continua comigo até o final que você vai se surpreender com o que eu tenho pra te mostrar, de verdade. Eu quero te mostrar nesse vídeo que você não precisa ficar comprando produtos pra revender, que você não precisa ficar estampando camisetas pra poder vender pra outras pessoas ou estampando caneca, sabe? Você não precisa fazer isso pra poder ganhar dinheiro. Relaxa. Eu quero te mostrar uma oportunidade diferente, alcançável. Eu não sou mais um cara que vai chegar aqui pra você, mostrar uma mansão, um carrão e falar que você vai conseguir ficar milionário, rico em cinco meses. Não vou, eu vou te mostrar algo dentro da sua realidade, dentro da minha realidade. De verdade, se eu não conhecesse pessoas que tiveram sucesso trabalhando pela internet, se eu não estivesse vivenciando isso, eu também ia achar que era furada, eu ia achar que isso estaria me enganando, eu ia achar que era mais uma pirâmide financeira surgindo por aí, mas não é. Eu descobri a forma mais divertida de ganhar dinheiro, que é com internet. A gente já passa um tempão com o celular na mão, brincando, divertindo. Agora imagina você com o celularzinho na mão, faturando. Isso é fenomenal. E você nem imagina como que eu descobri esse negócio. Hoje eu tô sorrindo aqui pra você, mas só de lembrar já dá vontade de chorar, né? Não sei se é de alegria ou de tristeza, né, pela mudança que eu tive hoje. Porque assim, eu sou arquiteto urbanista. Eu me formei em 2014 e, tipo, eu sempre trabalhei na área. Praticamente eu trabalhei de office boy e depois só trabalhei no ramo de arquitetura e construção. E eu achei que quando eu me formasse na faculdade ia ser tudo meio maravilhoso. Se eu ia me formar na faculdade ia ter uma plaquinha com o meu nome lá no hall da fama dos arquitetos e do sucesso. Eu achei que eu já ia me formar e já ia ter sucesso na área. Mas assim, eu comecei a ganhar mais ou menos uns 2 mil, ralando pra chegar aos 3 mil reais por mês, trabalhando com o escritório próprio. Eu até tentei procurar emprego fixo em algum escritório, alguma construtora, mas eles não contratam formados. Eles só contratam estagiários porque eles não querem ter responsabilidade com impostos e pagar salário alto. Aí eu ganhava 2 mil, 3 mil reais, né? Não passava disso, só que o tempo passa e a gente cresce, né? E depois que eu me formei e comecei a trabalhar, depois de formado, né? Aconteceu aquilo que todo mundo sonha. A minha vida começou a ser construída. Nesse tempo eu casei, casei com uma mulher maravilhosa que é a Raíssa. Minha vida mudou muito. Eu descobri também que seria pai. E foi um momento muito óbvio que eu fui pego de surpresa e também eu me tornei pai. Então assim, eu construí a minha vida, o sonho de todo mundo, sabe? Só que os meus ganhos não aumentavam, não passava de 2 mil, 3 mil. Porque o mercado de arquitetura e construção foi saturando aqui na minha cidade, ao ponto de muitas construtoras fecharem, arquitetos montarem carrinho de lanche. Foi difícil, foi difícil demais porque eu ganhava 3 mil, 2 mil e foi diminuindo os meus ganhos, sabe? Sendo formado e tendo uma faculdade. Só que eu já tinha passado uns 2 anos com dificuldade financeira nos finais de ano. Porque o mercado fecha totalmente. E a gente ficou dependendo de cesta básica, de ajuda dos pais. Foram 2 finais de ano terríveis. Só que aí no ano de 2018 não foi muito diferente não. Parou totalmente o mercado de arquitetura e construção e eu fiquei meses sem clientes. Eu fiquei 5 meses sem cliente nenhum. Só que nesse ano de 2018 foi diferente porque eu era pai, eu me tornei pai. E eu tava ganhando pouquíssimo. Eu tinha algumas reservas guardadas pra esses momentos de urgência. E minha esposa não podia trabalhar porque cuidando da bebezinha. Ela tava bem novinha, acho que tava com uns 3 meses, mais ou menos, por aí. Então ela tinha que ter um período sem trabalhar. E ela já não tava trabalhando antes. Então ela ia ter que procurar um emprego depois. E aí a grana foi acabando. As reservas foram acabando. Eu comecei a ter que fazer empréstimos. Foram mais de 3 mil e 500 reais. Peguei emprestado dinheiro com meu pai. Eu não conseguia clientes. Na verdade eu e um monte de arquitetos da cidade. E eu não era ruim no que eu fazia. Eu era bom. Eu saí em 3 revistas de arquitetura. Teve projetos meus que saíam nas maiores revistas de arquitetura do Brasil. Então não fazia sentido. Foi um momento terrível pra mim. Só você estando na minha pele eu sei entender. Porque eu sinceramente não entendi o que tava acontecendo. Eu era formado com uma faculdade, tinha uma família pra sustentar. Mas eu não conseguia clientes. Eu não tinha dinheiro nenhum. Zerado. Eu me sentia um pai, um marido, fracassado. Era assim que eu me sentia. Eu cheguei num momento que eu falava eu não quero mais passar necessidade, eu não vou mais passar necessidade. Eu sentava no sofá e só sabia chorar. De noite, de manhã. Ia pro escritório sabendo que não ia ter serviço. Eu entrava no quarto da minha filha enquanto ela tava dormindo e eu apoiava no berço e ficava chorando. E ela mal sabia o que eu tava passando. Eu sentava na poltrona no quarto dela e chorava. Não tinha o que eu fazer. Eu não via a saída. E era difícil demais. Minha filha ela não se adaptou à amamentação, não sei. E tinha que comprar leite em pó pra ela, né. E eu não tinha dinheiro pra comprar o leite pra ela. Eu não tinha dinheiro pra comprar leite em pó pra minha filha mamar. E era a única coisa que ela mamava. Ela não comia papinha ainda, né. Não tava desenvolvendo. Ela tava lá com uns quatro meses, mais ou menos. Era muito difícil. Eu não conseguia comprar brinquedo pra minha filha. O brinquedo que a minha filha tinha era uma garrafinha de água com arroz. Era o que eu dava pra ela brincar. Tentei trabalhar numa padaria, num caixa de padaria, pra ganhar mil e duzentos reais por mês. Eles não me contrataram e eles deixaram claro que era por conta do meu currículo. Então eu não conseguia arrumar emprego por conta do meu currículo. Só que nesse período eu descobri uma coisa. Na verdade eu lembrei, né, que eu tinha um dinheirinho guardado do YouTube. Eu tinha duzentos e noventa reais. Só pra você ter noção, é pouco. Mas eu tinha essa graninha guardada. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet como que eu fazia pra ganhar dinheiro. Quando eu coloquei na internet como ganhar dinheiro, a primeira coisa que apareceu foi como ganhar dinheiro com internet. Aí eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com internet sem ser pelo YouTube. Sem ficar se expondo. E afinal, como que ganha dinheiro com internet? Com marketing digital. Ou marketing digital de afiliados. E já já eu vou te ensinar como que você pode estar trabalhando com isso. Como que você pode começar o seu negócio digital. Como que você pode ganhar dinheiro com internet. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender com essa maneira de se trabalhar. Deixa eu sair daqui. Eu vou sentar ali porque eu já cansei de ficar de pé. Vamos sentar ali que é melhor. Então eu descobri que dava pra trabalhar com marketing digital de afiliados, ganhar dinheiro com internet. Só que quando eu comecei, quando eu fui começar, eu fiquei assistindo muitos vídeos no YouTube. Vídeos que me prometiam ensinar a trabalhar com internet, ganhar dinheiro com internet, ensinar as técnicas e tudo mais. No fim, eu tentava, tentava, tentava e não conseguia nada. Eu fiquei mais de 30 dias assistindo só videozinho no YouTube pra tentar aprender a trabalhar com internet e não conseguia. Sabe por quê? Porque no YouTube os caras ensinam dicas isoladas. Não são dicas realmente que vão fazer você estruturar um negócio online. Então assim, você pegava uma dica ou outra, você não se torna um empreendedor, você não se torna um profissional do ramo do marketing digital. Eu tentava, tentava e nada. Eu já tava pra desistir do mercado digital que eu tanto queria trabalhar, que eu tanto ansiava por viver disso. Mas aí eu conheci o Renato, o Renato Furigo, que é um especialista em marketing digital. E aí a gente foi conversando, a gente foi trocando experiências, desenvolvendo algumas técnicas. E foi aí que a gente começou, né? Erramos, acertamos, até conseguimos o resultado que, assim, eu tanto sonhava, que era ganhar mais de 10 mil reais por mês. Vou mostrar pra você rapidinho a tela do meu computador, pra você ver quanto que eu tirei, quanto que eu ganhei, lucrei no último mês com o marketing digital. Do dia 11 de janeiro de 2019 ao dia 11 de fevereiro de 2019, que é hoje, 330 dólares, 32 mil e poucos reais. Pode ver aqui que eu coloquei o filtro, ó, só. Compras só, compras completas e aprovadas, tá vendo? Completas e aprovadas. Fora boletos e tudo mais. Ao invés de eu seguir os métodos infalíveis, que na verdade são falíveis, que os gurus marketing digital ensinavam, eu resolvi, junto com o Renato, desenvolver o nosso próprio método. E aí eu comecei a ganhar mais, comecei a lucrar mais. Eu pude devolver a felicidade pra minha família, ou, né, quiçá, dar felicidade à minha família. Eu comecei a ter mais tempo com a minha família, mais tempo de lazer. Comecei a ter mais tempo pra dormir, pra descansar. Depois de tudo isso, eu comecei a levar esse negócio como uma missão de vida. Eu preciso ajudar as pessoas a descobrirem que existe uma maneira melhor de lucrar. Então você deve estar me perguntando agora, mas Lucas, como que eu faço pra trabalhar com marketing digital? Você já falou que dá pra ganhar dinheiro com internet e tudo mais. A gente trabalha não pra uma empresa, não somos funcionários, recrutas, nem nada. Né, temos o nosso próprio negócio. A gente trabalha com uma plataforma chamada Hotmart, que é um site, é um verdadeiro mercado digital. O mercado mesmo, porque você entra lá, tem uma infinidade de produtos, que eu vou te mostrar já já aqui no notebook. Tem uma infinidade de produtos digitais, cursos, e-books, palestras, treinamentos. E esses produtos digitais chamamos de infoprodutos, que são pacotes de informações entregues às pessoas. O que que é isso? Todas as pessoas têm uma dor pra resolver, têm um problema pra resolver, ou têm um prazer que quer alcançar um objetivo. E a proposta dos infoprodutos é entregar essas informações pra gerar mudança na vida das pessoas. É você tirar a pessoa do ponto A e levar pro ponto B. Então tem esses infoprodutos na plataforma Hotmart e a gente vai se afilia, que é o quê? É solicitar um link, pedir autorização pra poder divulgar o produto. A gente divulga o produto, cada vez que alguém clica e compra, ganha comissões. Então eu vou mostrar pra você agora na tela do computador como que faz pra escolher esses infoprodutos, porque com certeza você deve estar super curioso quais os produtos que tem pra você vender, certo? Então, vamos já ler. Bom, eu estou aqui no site da Hotmart, que é uma das plataformas que a gente utiliza pra poder ganhar dinheiro com a internet, pra vender os infoprodutos, tá? Então eu venho aqui em mercado, vindo aqui em mercado, veja bem, é literalmente um mercado de infoprodutos, produtos digitais, cursos e e-books. Então, tem diversos, olha, tem muitos, muitos. Então eu vou te dar um exemplo. Eu viro aqui, ó, curso de violão online. Comissão até R$134,79. Quer dizer que se eu vender, se eu divulgar e vender um desse daqui, e uma pessoa comprar, eu recebo R$134,79. Custo de desenho, método fanart. Se eu vender um desse daqui, eu tenho isso aqui de comissão R$38,00. E você pode vender um, dois, três, dez, quantos você puder, tá certo? Então eu escolho o produto que eu quero, clico, vou lá, me afilio aqui, no caso eu já pedi a afiliação. Recebo até R$100,00 de comissão. Recebo meu link, divulgo e ganho essa comissão. Beleza? É assim que a gente ganha dinheiro com internet, é assim que a gente ganha dinheiro com infoprodutos. É uma coisa que eu aprendi, pratiquei, pratiquei e me especializei. Olha, depois de tudo que eu passei nessa aventura do marketing digital, depois de tudo que eu aprendi e tudo que eu e o Renato desenvolvemos, nós decidimos criar um treinamento chamado Renda Online Passo a Passo, que é um curso de marketing digital em videoaulas e que vai te ensinar a se tornar um empreendedor digital do zero absoluto. Você vai aprender a construir seu negócio online desde o início, passo a passo. Nós literalmente vamos pegar na sua mão, tá? E te levar até o sucesso. Essa é a minha missão, essa é a nossa missão. E esse é um treinamento pra você que nunca teve contato com o mercado digital, que nunca aprendeu nada sobre o mercado digital e também pra você que já teve contato com o mercado digital e se frustrou, já comprou um curso aí desses gurus de marketing digital e se frustrou e decidiu desistir. Afinal, o que que tem nesse curso Renda Online Passo a Passo que o torna tão bom? Nele você vai ter o arsenal completo pra você ganhar dinheiro com a internet e mudar a sua vida. E você terá acesso também a um grupo fechado de alunos no Facebook, onde te daremos todo o suporte pra que você possa iniciar bem. Você não vai estar sozinho, ok? E lá a gente vai dar muitas dicas, fazer lives e trazendo novidades pra você. Ok, Lucas, eu entendi. Mas agora eu quero saber quanto custa tudo isso. Vou te falar a verdade. Se você fosse pagar individualmente, por cada conhecimento que a gente vai te passar, por cada um dos módulos que a gente vai te dar, você pagaria no mínimo aí uns 5 mil reais. Mas você não vai pagar isso no Renda Online Passo a Passo. O quão disposto você tá a mudar a sua vida financeira pra ter acesso a todo esse conteúdo que vai te transformar em um empreendedor de casa. Então se você quiser realmente dar um passo além e aprender muito mais, e aprender a trabalhar com a internet, eu te convido a clicar no link aí embaixo. Bom, agora é com você. Eu não posso te forçar a ter uma mudança na sua vida. Você tem 3 opções a partir de agora. A primeira é você continuar com a vida que você tem, sem saber como que seria a sua vida com as informações que você tem pra aprender com o Renda Online. A segunda opção é você tentar por conta própria. Ah, preciso mesmo fazer um curso desses? Bom, tenta por conta própria que você vai se frustrar como eu me frustrei mais de 30 dias tentando, simplesmente vendo videozinhos no YouTube ou pesquisando no Google. E a terceira opção é você se tornar um dos nossos alunos do Renda Online e você aprender a ter uma Renda Online sólida, que cresce cada vez mais sem depender de chefe, sem depender de patrão, sem depender de cartão de ponto e de acordar cedo e tudo mais. Bom, meu pedido final é esse. Clica aí embaixo e venha fazer parte do Renda Online passo a passo, porque eu quero te ver lá no caminho do sucesso. Beleza? Um abraço e até mais!